E aí, mais uma vez aí, o assunto é o quê? Bugador, mano. Esse cara de pau que eu vou estar mostrando pra vocês aí agora, mano, eu não sei se acabou de coincidir, que eu tinha que jogar na partida contra um tal de um programador, o cara com quase 1.600 pontos, mano. Quando ele tomou 5 de boa partida sem pensar duas vezes, tá? Eu não sei se coincidiu, tá? O cara aí tá falando que ele é o programador também. Eu não sei se é o mesmo cara, tá? Mas se for o mesmo cara, mano, essas palavras que ele falou aí pra mim não tá servindo de nada. Por quê? Porque eu joguei sério, joguei certinho, vou estar mostrando pra vocês aí alguns lances, mano. Joguei na falha dele, parecia que ele tava mais nervoso do que eu, ele, o jogador que eu joguei, eu não sei se é a mesma pessoa, tá, galera? Tô deixando claro aqui. Parecia que ele tava mais nervoso, tá? Não sei se ele não queria perder ponto. Errou bastante bolas bestas, tá? E eu aproveitei, fiz os gols, mano. Nada de colinho, a partida tava até difícil pra caramba, velho. Tava muito difícil a partida mesmo, tá ligado? Porém, no próximo, no outro dia, no caso, eu fiz a live no dia, no outro dia apareceu esse sujeito aí comentando essas palavras aí, falando que faz mesmo, que não sei o que, que não sei o que. Já deixo logo aqui minhas palavras, eu não concordo, mano. Não tem handcamp que faça, pelo menos eu, tá bugando aí e tá atrapalhando um amigo aqui. Ninguém tem culpa de ter handcamp no jogo, nem nada. Eu, quando eu tô nervoso, todo mundo que já me acompanha aí já sabe, eu pego, faço o quê? Porque saiu da partida, mano. Quando eu tomo 3 gols, 4, 5 gols em 10 minutos, eu saio da partida. Porque isso realmente é foda, velho. Você que tem uma gameplay topzinha aí, legal, sabe que é foda você tomar aí 4, 5 gols em menos de 20 minutos, mano. É quase impossível, sim, você tá tomando esses gols bobos aí, que seu time praticamente parece que, sei lá, tá? Mano, aí é com vocês. Deixa aí nos comentários o que você achou a respeito das palavras aí desse amigo, tá? Fala que sacaneia, que faz não sei o quê, não sei o quê, tá? Eu não gostei, pra mim, tá trapaceando, tá sacaneando quem realmente joga de verdade, tá? Não adianta você trapacear se você quer um jogo justo. Não adianta você ficar com essas palavrinhas aí e no final você vir falar que você quer um jogo justo no 22, porque quem trapaceia agora vai trapacear também no 22 com toda certeza, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou a respeito aí desse amigo aí, tá? Vou tá mostrando o lance pra vocês aí e vocês também tiram suas conclusões aí, se foi colinho ou não, beleza? Romário era embaçado, né, mano? Romário falava e fazia, né? Atenção, um bugador foi detectado. Sinto muito, sou o programador. Quase que a bola sai ainda, mano. Ah, doido! Quase que a bola sai, hein? Golaço, hein, velho? Caralho, que golaço do Becker, viu? 0x0 tá aqui, ó. 0x0 tá aqui, ó. Vamos, gente! Tá travando a partida, mano. Rapaz, tá legando a partida, velho, acredita? Rapaz, a partida tava boa, começou a legar a partida, velho. E não é minha internet, mano. Mano, tava boa a partida, velho. Começou a ficar legado a partida, velho. Valeu, Biel 66, Diel 95. Salve, salve, manos. Tamo juntos. Perdi um gol na cara do gole agora, né? Ah, B. Ah, B. Aqui, rama. É isso aí, rapaz. Vamos retar, né? Pra que não volte, Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, que essa cara não passa, né? Vocês voltam com o seu parça. Ah, mas não pode, não pode, não pode. Já alguém tem que acordar. Ah, Ljubi, você marca certinho, velho. Tá com a jogadaça do maluco também, não tem jeito, não. De novo, mano! Tá louco, bicho! Ó a paçocada! Perdi um gol também na cara com o Lazarento do Rodri também, bicho. Só a sua, Tchek. Ai, vai alguém no meu campo ali, velho! Não, a gente já abriu o bico, já. Tirado aqui, né? Também no 1x0. Fortalece lá pra dar moral. Valeu, Alessandro! O barão tem como arrumar os dias de transferência de dados? Ah, depende. Se a conta for... Tocou a senha da conta... Depende de qual que é esse erro. Já ficou? Vai, bora! Fala aí, de novo. Perdeu, que ela é quente realmente, né, Nilson? Mas aí tá cheio de um pouco, né? Falta? Tá doido, só para o Neymar, sim. Neymar levita. Valeu, Geraldo Santos. Boa noite, Geraldo. Valeu, Vini. Boa noite, Eliane. Galera que chegou aí, brigadão pela moral. Alessandrão, saudações, Alessandro, meu brother. Ficamos juntos. Ah, achei que era o Vieira aqui, velho. Vou mostrar a terceira perna. Bora, Messi. Agora você mostrou a terceira perna, né? Então mostra. Quase. Valeu, Thiago Ferivais. Pô, mano, quem faz aí é o Oliveira aí, tá ligado? O inscrito do canal aí. Ele faz no tempo dele, mano. Eu vou botar o Cometudo logo, pô. Vou botar o Cometudo. Só que... Ele... Ele... Esse pé já era. Agora só no próximo pé, hein? Se tiver range. Tá em off. Eu vou botar um... Um Vierudo lá pra cabecear também, então. Um Vierudo lá pra cabecear também, então. Botar um Vierudo da vida. Esse jogo da seleção é horrível. Olha, deixa o dobertinho pra mim aqui no meio, ó. Não tá, obrigado. Obrigado. Haley Bronte. Haley Bronte. Perdeu o Haaland. Perdeu o Haaland. Perdeu. Haaland perdeu. Tocou. Baby Becker Haaland. Não. Só pra subir no busão essa direita, velho. Bora, Haley Bronte e Haaland. Toca no Haaland. Tocou. Tocou mal pra caralho, hein, Rodri? Puta merda. Tomei o gol. Tomei o gol, filha da puta. Porra! Caralho, que Rodri desgraçado. Vou tirar esse cara do meu time, velho. Vou tirar esse filha da puta do meu time, velho. Vou tirar esse miserável do meu time. Bicho do caralho, velho. Bora, Neymar. Caralho, tem gai sim. Tem gai sim. Nem. 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 Gostoso. Que viadão bonito, hein. Caramba. Aqui é Neymar, rapaz. Tem gai sim. Vai, Rodri. Safado. Puta que pariu, Marquinhos. Cheque te salvou, você ia rodar também, filha da polícia. Caramba. Backhand. Adulto. Virou. Come tudo. Sobrou pro Ney. Bota pro Haaland. Bota pro Haaland que ninguém te para. Haaland. 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 Caramba. Ninguém te para, Haaland. Errou. Já roubou. Come tudo, tá demais. Bota pro Messi. Errou. Roubamos. Backhand. Colocou. Come tudo. Virou. Lionel. Saiu de um. Cinco. Saiu de dois. Ainda é ele. Deu toque. É só querer enxergar. É só querer enxergar. E dois. São muito melhor que Gabriel Jesus. Gabi Paul. Que que que. Como é que é o nome do rosto? Que é o empapou. Que é o. Que é o. Não. O que foi que você quebrou aí? Quebrou aí. Não era curtindo aqui. Já vai pro canal mais uma, mano. Tá explicado por que que ele é o programador. Ele avisou, né? Então é isso aí, galera. Minha opinião, joguei na moral, mano. Não vi colinho nenhum. Sempre que eu tô na live, todo mundo já sabe quando eu pego um cara de 1.500 pra cima. Eu dou uma focada na gameplay. Geralmente eu jogo mais relaxado aqui com a galera. Porque todo mundo sabe que eu não sou muito de subir ponto. Mas quando eu pego um cara muito bom, eu quero focar. Por quê? Porque o cara é muito bom. Deve ter uma gameplay muito boa. E a gente evolui assim, entendeu? Evolui muito mais assim. Infelizmente, mano. Tem muitos que atrapalham. Depois desses daí eu peguei mais outros de 1.500. Jogou tudo na moral. Perdeu na boa. Galera, não é toda vez que você vai ganhar também não, né, mano? Uma hora ou outra, você vai perder. Só tem que aceitar. Tudo a gente bota a culpa no Handicamp. Para pra gravar suas partidas agora. E analisa depois, quando você pede pra você ver. Seu pensamento vai mudar. Por quê? Porque às vezes tem um errinho ou outro ali que você vai ver na hora da gravação. Na hora do jogo ali, na emoção. Você não vai nem pegar. Mas na hora da emoção você vai pegar sim, tá? Então é isso aí. Aquele abraço. Obrigado pela moral de sempre. Quem puder seguir o nosso Instagram aí, o nosso grupo do Face. Marca lá os bugadores também que estão te infernizando. Valeu? Até o próximo vídeo, ó. Fui. Marca lá os bugadores também que estão te infernizando. Marca lá os bugadores também que estão te infernizando. Marca lá os bugadores também que estão te infernizando. Obrigado.